Vivo procurando o teu sorriso amor Dentro dos olhos que me veio passar Pra ter você dentro de mim E nunca mais nos separar Quero desfrutar essa beleza, amor Desse carinho que você me dá Nesse balanço vou suando Tão suado vou ficar Dentro de você vou me achar Te fazer feliz, me fazer sonhar Dentro de você vou me achar Te fazer feliz Tire o pé do seu, levante a mão pro céu e diz Vivo procurando o teu sorriso amor Dentro dos olhos que me vem Passar pra ter você dentro de mim E nunca mais nos separar Dentro de você vou me achar Te fazer feliz Tire o pé do chão, levante a mão pro céu e diz A vida inteira te amar, a vida inteira te amar A vida inteira ia ia A vida inteira querer, a vida inteira te dar A vida inteira chamar, a vida inteira chamar, a vida inteira A vida inteira querer, a vida inteira só vai dar você Beleza!